Eu estou fazendo esse vídeo aqui e numa outra videoaula eu estava ensinando com vocês como cortar um vídeo com a letra A e a letra S Mas eu voltei para essa aula só para dar uma explicação Veja bem que eu estou aqui com a tela de cinema A configuração já mostra isso, tela de cinema MTSC A minha configuração 720, 490, 16x9 entrelaçado, tela de cinema Muita gente deixa aqui, tela padrão, que hoje já não, 4.3, ninguém faz mais isso, dificilmente a TV HD usar agora esse padrão Tela de cinema MTSC, ok? Então, como é, se eu pegar uma imagem dessa aqui Suponhamos, veja bem o tamanho, o tamanhozinho da tela O tamanho, se eu diminuir, vai ficar menorzinho ainda Então, ela vai ficar assim Se eu pegar, se eu pegar, por exemplo Eu vou pegar uma imagem, as outras aqui eu já tenho até acertado Olha, veja bem, essa tela aqui Ela está grande já Se eu pegar uma imagem daqui Vou pegar essa imagem e colocar aqui para ela subir Ela vai ficar cortada Essa, olha, veja bem que ela ficou cortada aqui Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um clique nela aqui E ampliar Olha, ampliar a imagem para preencher o quadro Ok? Olha lá, muito bem, já ampliou Mas, voltando àquele assunto Suponhamos, se eu tiver que cortar aqui no início do vídeo Eu vou cortar esse pedacinho aqui Ok? Vou cortar esse pedacinho Aí sim, eu vou usar a tecla A Cortei Veja bem, que eu estou com o áudio aqui Nesse cantinho aqui Eu estou com o áudio mudo Para não interferir Muito bem Se eu quiser Se eu quiser mais um pouquinho Eu posso usar Inclusive Eu tenho aqui Eu tenho aqui O X Olha, veja bem Que com o X eu adianto Eu adianto para o outro quadro aqui Eu vou adiantando um segundinho E posso até ver o áudio Até onde eu quero cortar o áudio aqui Veja bem Até aqui Olha o áudio Certinho aqui Então eu vou cortar o lado de cá O lado de cá Desse Desse quadro de vídeo Ok? Então eu estou apertando Olha, veja bem O X Que eu vou pegar esse áudio daqui para cá E o vídeo Então eu vou com a letra A Já cortei Aqui Agora Eu continuo aqui com o X Estou apertando a tecla X Aqui Eu quero cortar daqui para cá Esse pedacinho Esse trechinho aqui só Esse trechinho Justamente Essa parte de áudio também Vai ser cortada Então eu vou usar a tecla S Ok? Muito bem Agora se eu fizer Suponhando Se eu quiser cortar aqui no meio Aqui no meio Aí não tem jeito de usar a tecla A Se eu quiser deixar um pedaço aqui no meio Eu vou cortar por exemplo Inclusive está meu nome aqui Nessa edição aqui Se eu quiser tirar o meu nome daqui Olha Veja bem Se eu quiser cortar Aqui Um pedaço Aqui do meio Aí eu não vou poder usar A tecla A e nem S Ok? Eu vou ter que usar a lâmina Ela cortou Agora eu trago aqui um pouquinho para cá Vou na lâmina de novo Qualquer parte aqui Porque esse aqui é um vídeo colado Ok? Aí eu vou ter que usar a lâmina Se eu quiser tirar esse pedaço Eu vou ter que clicar aí sim Aí eu vou no Delete aqui E cortei Agora No final do vídeo No final do vídeo Ou agora já está com o início aqui E final aqui No início do vídeo aqui Aí sim eu posso usar aqui o A E aqui no final Eu uso a tecla S Então eu tenho duas Então eu tenho essas três ferramentas A S Eu tenho o X O X para me adiantar Ok? O Y para me voltar Apertando o Y eu volto A imagem Voltando um segundo Com o Y Eu vou colocar aqui Fica melhor Apertando o Y Eu vou voltando Com a X Eu vou adiantando Ou eu vou adiantando Adiantando o cursor Por exemplo Eu vou adiantar o cursor Eu tenho uma pontinha de áudio aqui Eu quero cortar essa pontinha de áudio Com o Y Com o X Eu vou adiantando Ok? Então é isso Então eu posso usar a letra A A para cortar no início Ok? Se eu quiser cortar no meio Eu vou ter que usar a lâmina Certo? Adianta um pouquinho aqui Com o X Vou usar a lâmina de novo Vem aqui Dou um clique aqui no meio Aperto Delete Aí eu vou com o X Passou um pouquinho Eu venho com o Y E volto Aí eu vou cortar esse finalzinho aqui Quase colando Nesse último quadro Aperto até o S Ok? A aula de hoje foi essa Agradeço a todos Muito obrigado E até a próxima Até mais.